Agora você decidiu, em algum momento da sua carreira, abandonar o dropshipping para entrar no mercado de infoprodutos. Eu queria entender como é que foi essa transição e também quais as habilidades e conhecimentos você adquiriu do drop e trouxe também para essa sua experiência no infoproduto. Boa. E um ponto bem importante é que eu, hoje, eu sou empresário. Então, com o que eu trabalho? Hoje eu trabalho alavancando empresas no digital. Hoje eu tenho um ecossistema no digital. Em que eu não tenho... Qual o meu superpoder, turma? É gerenciar empresas e escalar negócios. E eu aprendi que existem até o Jim Collin, Empresas Feitas para Vencer. Não sei se vocês já leram esse livro. Não, eu já ouvi falar. Algumas pessoas já indicaram aqui, inclusive. Eu estava até batendo um papo sobre esse livro. Eu também não li esse livro. Mas falaram sobre as características de uma empresa de sucesso. Em que eu entendi que no digital ou em qualquer mercado existem pilares muito claros do sucesso de uma empresa. Do sucesso de um produto. Que são os KPIs ali no processo de venda. Para quem não sabe KPIs. São indicadores-chave de desempenho. Em que eu, no meu mercado de engenharia, é muito comum. Mas no mercado digital, a galera é muito amadora. A gente não entende que existem indicadores de sucesso em cada etapa do produto. Então, eu entendi ali no dropshipping fatores de sucesso e insucesso em cada etapa do processo. Então, hoje eu tenho uma assessoria de marketing, a 5P Digital. Em que a gente hoje trabalha com infoprodutos. Trabalha com qualquer coisa que o cara em fature, ele gaste mais de 100 mil reais de anúncio mensal. A gente pega esses clientes hoje que já são clientes já qualificados. Um cara que gasta acima de 100 mil por mês. E escala. Ponto. E qual é a inteligência que a gente utiliza na 5P? A gente entendeu sobre indicadores-chave de desempenho em cada etapa do processo que aprendeu no drop. Em que, hoje, pega papel e caneta. Isso daqui. E quem não pegar, não vai vender esse ano. Porque não está disposto a pagar o preço. Indicadores-chave de desempenho. Você pegou, subiu um criativo. Quais são os KPIs de um criativo? CTR e CPC. O que é 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 o que